Oi gente, eu sou a Elvita Lara e nesse vídeo eu estou vendo muito pouquinho ainda. Eu arrumei essa seringuinha aqui, uma seringuinha de insulina, porque as outras seringas são muito grandes, a boquinha deles ainda é muito pequena, daí eu estou estudando bem mais que essa seringuinha de insulina, e isso aqui você compra na farmácia, são baratinhos. Eu coloco eles aqui no meu colo, você tem que procurar sempre dar de mamar com eles em seu pezinho, eles estão mamando assim, mede umas três seringuinhas dessas, aqui ó. Ai que curtúrgios! Eu coloco sempre próximo assim, contra o meu peito, por isso que eu estou usando o avental, que eu acho uma maneira mais segura de dar mamar para eles. Cada um escolhe a posição, né? Essa posição assim eu achei mais que eu consigo, tá? Porque eu também sou mamãe de primeira viagem, eu nunca cuidei de gatinhos, vai ser a minha primeira vez que estou cuidando. com a mãozinha. Ele faz assim com a mãozinha como se estivesse mamando com a mãe. Quando eles começam a pular muito assim, eles mesmo recusam a seringuinha, eu não procuro forçar muito não, tá? Porque eu tenho medo deles, eles vomitarem, né? Porque criança é assim, né? Como eles também são bebezinho, né? Então eu estou assim, no mesmo sentido que fosse um bebê humano, né? Porque eu acho que todos os filhotes são iguais, porque nós também fazemos parte do mundo animal, né? Então, daí agora com um paninho eu vou limpar eles, ó, para não deixar ele bem, um paninho molhado, limpo bem, ó. Ele pensou que eu chamo a mamãe dele. Aqui eu limpo bem limpadinho, agora vem aqui o outro. Essa aqui é a fêmea. Essa aqui é a mais gulosinha, tá? Apesar de pequenininho, dá para perceber que eles já tem personalidades diferentes, tá? Essa aqui é a mais gulosa, é a mais liona, é a mais carente. É fêmea, né? Olha que gostoso, olha que gostoso, mãe que mama, ó. Essas seringuinhas são excelentes para gatos de poucos dias, né? Porque essa daqui tem aproximadamente uma semana, os olhinhos começaram a abrir agora. pode começar com os olhos que não estão nem completamente abertos. Eu dou bem devagarinho mesmo, porque eu tenho medo de se afogarem, ó. Eu não sei prestar socorro para gatinhos, não. Eu sou técnica de enfermagem, eu trabalho no hospital, tá? Mas eu não trabalho na área de criança, não. Mas eu gosto muito de criança. Então, eu sei que os cuidados tem que ser bem delicados com criança, né? Imagina com os gatinhos. Então, tudo que é filhotinho, a gente tem que ter maior cuidado. E a alimentação dele tem que ser bem preparada também, porque nada vai substituir o leite materno, né? O leite materno é tudo para a mãe. Ele é quentinho, ele tem os nutrientes necessários para o desenvolvimento do bichinho. Então, ele já não tem o leite preparado da mãe, né? Então, a gente está dando um artificial. Então, ele tem que ter muito cuidado com a higiene também, né? Sabe? O restinho que sobra, eu nunca dou para eles depois, porque eu tenho medo de estar proliferando bactérias, né? Daí eu guardei, eu pego a latinha e coloquei na geladeira. Ela tem 280 ml, né? Daí eu retiro o que eu vou usar, coloco no copo esquerdo e o restante eu coloco na geladeira, mais na latinha. E o que sobrar do copo, eu desprezo, tá? Eu não devolvo não, porque é muito assim, a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Porque eu tenho medo desse carinho doente, né? Então... E a gente tem que cuidar muito da bem dessa parte, né? Da saúde, da higiene. Tanto de crianças, né? Como também dos filhotinhos também, né? Uma coisa... Gente, eu vejo os vídeos no YouTube, os pessoal não fazem tanto essa meleca, mas eu realmente faço muita meleca quando dou dano mal pra eles. Por isso que eu fico com esse paninho molhadinho toda hora limpando, sabe? Porque eu meleco muito. Quando eles começam a puxar minha mão assim, é senão que eles já estão cheios, sabe? Eu não fico forçando muito, não. Geralmente eles tomam uma linha média de duas... Duas a... Duas seringuinhas e meias, mais ou menos, tá? Não chega a três, não. Duas e meio. Essa seringuinha, ela tem... Um ml. Então eles tomam aproximadamente dois ml e meio a três, né? Agora eu vou estimular. Então eu tô sempre estimulando. O xixi eles fazem bastante. Mas o cocô ainda não apresentou, não. Mas eu vou fazer. Então essa parte é a gente que tem que fazer, porque quem faz isso é a mamãe dele lambando ele, tá? Que eu descobri agora que a mãe dele lambi ele e engole os cocô e o xixizinho. Mas eu não posso fazer isso. Não posso e nem vou fazer. Ai, que nojento. É, mas no animal, né? É assim mesmo, né? Então, eu vou usar aqui os lencinhos umedecidos, tá? Daí eu fico estimulando aqui, né? Pra ele fazer cocô. Fica quietinho. Vamos fazer cocô, vamos fazer cocô. Xixi, né? Aqui, ó. Xixi eles fazem bem. Agora, o cocôzinho. Eu tô usando aqui a luvinha, né? Vamos, 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 vamos. Vamos fazer cocô, vamos fazer cocô. E aí é que eu tento fazer massagem aqui, né? Eu tô preocupada com eles, ó. Xixi eles fazem. Ó, já começa, molha tudinho aqui, ó, fazendo um xixizinho. Faz bastante xixi. Eles ficam quietinho fazendo necessidade, eles já ficam quietos, né? Olha, mijou tanto que chega, molhou a minha luva. Ainda bem que eu tô de luva, né? Não é cocôzinho nada, ó. Eu dou mais uma limpadinha neles com paninho. Aqui, ó. E eu tô ficando muito preocupada. Eu tô se eles não fizeram cocô. Mas eu vou continuar estimulando. Então, gente, o vídeo é sobre isso, tá? Sobre como cuidar de gatinhos, cuidar de mamar. Então, se você não for inscrito, se inscreva e ativa o sininho pra tá recebendo aí os novos vídeos que eu vou tá subindo no canal, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti